Um tribunal de recurso dos Estados Unidos decidiu contra Trump, ou seja, os documentos reunidos pela Casa Branca durante a sua administração e relativos à invasão do Capitólio devem ser entregues à comissão encarregada do inquérito ao suscetido. Esta instância concluiu que a divulgação dos documentos decidida por Joe Biden promoverá e não prejudicará o interesse nacional, o que é prejudicial é retardar a sua entrega. Trump vai recorrer ao Supremo.